Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo, bem pessoal no vídeo anterior que o lovo ali se é a gada da grande mas pode ser que nisto a gente não consiga se safar, vamos ver vamos ver como é que isto corre Ai agora já é 60 dá-se bem A galera ali atrás, não sei se sabe o Matines A sorte que eu tenho vai que algum cabrão virar é a Matines é aqui Estaciona, estaciona o gajo isso é Mas como é que eu vou matar aquela gaja Continua a companhia, cara. Boa tarde, onde eu vou encontrar o manager, por favor. Ele está no restaurante do hotel, tendo almoço, senhor. É só fazer essas portas. Ele é o homem com a roupa branca. Muito obrigado. Um momento, senhor. Eu vou servir o outro cliente. Eu vou servir o outro cliente. Tenho perfeita. Eu tenho um barco. Não, por favor, me abrime. Não, por o amor de Deus, não faça isso. Não, por o amor de Deus, não faça isso. Não, por o amor de Deus, não faça isso. Não, por favor. Tenho perfeita. Eu tenho um barco. Não, por favor. Não, por favor. Tenho perfeita. Eu não vou sair. Vá! 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 Mas o que é tu tens aqui pá? Não! Por amor de Deus, não faça isso! O que é isso? Nossa senhora! Nossa senhora! Não faz nem seu português! Não helele, não! Não, olha aí! Não, olha aí! Não, olha aí! O que é isso? 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 O que você vai fazer? O que você quer de mim? Desculpe, Michelle, mas eu ouvi que um monte de pessoas se derrubaram por causa da sua conversa e alguém perdeu muita carne. Você é perigoso para nós. Isso não é verdade. Não poderia ser verdade. Tom, espera! Eu... Eu não sabia que eu ia amarrar ninguém. Eu... eu fui para ajudar meu irmão e... Eu sabia que isso poderia acontecer apenas para mim, um total escuro. Eu não posso apenas matar uma jovem jovem. Uma jovem jovem que queria ajudar seu próprio irmão? Provavelmente uma verdadeira. Eu disse, o que é? Eu disse, o que é isso? Ele disse? Eu disse, o que é que ele tinha feito meu irmão? Então, ele disse, se estivesse saindo. Obrigada... Esse lugar vai ser um pouco, por meio tempo. Eu não quero ver você na região aqui. Ninguém pode ver você aqui mais. Obrigada, muito bem. Muito obrigado. Na cidade você está morta. Vá e nunca veja sua face aqui novamente. Entendeu? Eu prometo, você nunca vai ouvir de mim novamente. Apenas trabalho regular. Sobre isso, ok? Sobre o Mafia. Mas entretanto vamos acabar o nosso jogo de Mafia. Por isso bora lá. Como é que eu saio daqui? Aqui não é, Matinas? É, deve ser. Fó, Onyx! Estão aqui, Matinas! Eles estão aqui, Matinas! Vamos lá! Vamoscy! Vamos. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Foste? Acho que sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ser para onde agora? Vai ser para aqui? Vai ser para dentro? Para baixo? O que é isso? 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 Oh! Oh! Don't be Don't kill me Please let me live Don't kill me Don't do it, I have my wife and child Don't do it, I have my wife and child Just a few Eu tenho uma espéna e filhados, não faz isso! Não faz isso, senhor. Não faz isso! Eu tenho uma espéna e filhados, não faz isso! Eu tenho uma espéna e filhada! Por favor, deixe-me viver! Por favor, deixe-me viver! Spare-me! Por favor! O que agora é para sair daqui? O que é só eu? Meu filho, não pegue. Eu estou armado. O que você fez, meu filho? Há uma sofrência por nada. Deus me desculpe, mas isso é terrível. Não sabe que o suicídio é o maior pecado? Eu sei, pai. Mas, de repente, tudo se enganou. Eu fiz um erro em algum lugar. Muitas pessoas morreram sem razão. Eles poderiam ter feito muito mais com suas vidas. Pai, essas pessoas eram criminosos. Cheats, murderers. O que está no fronte queriam me matar. Talvez Deus queriam isso assim. Muitas pessoas terão uma vida mais fácil por causa disso. Sim, o Senhor trabalha em maneiras misteriosas. Mas o que é você? Você pode olhar para o cara? As suas mãos estão amadas com sangue que você nunca vai secar. Eu sei o que, pai. Olhe em torno a você. É uma desculpa. Temos que se ensinar a igreja novamente. Tudo está pegado. Eu não posso deixar meus professores aqui. O que eu vou fazer? Talvez isso me ajudar. Talvez isso me ajudar? Eu vou fazer, pai. Eu vou precisar. Eu vou, meu filho. Eu certamente vou. Por favor, pai. Você ouviu uma pequena conversa sobre o Billy. Estou me perguntando sobre a sua consciência. Billy não era uma pessoa tão boa e ele não fez bem quando estava vivo. o que foi negar mesmo? Eu também não dei 프로 students. mas todas o устройство do Facebook não tem o silêncio. Tu não me batem nisto quando tu consegue. Eu tenho arma e tudo. E eles vêm todos. O onyx. Isso é bom! Oh, come on. Hey, both sides benefited from it. The police could look good in the fight against crime, and at the same time get fat payoffs from Morello, who they left alone. And with the help of the police, Morello could eliminate his greatest competitor, an ideal situation. And things were going bad for us. Salieri lost a bundle. And I wasn't doing too good after all that killing. It started to seem that there was no point to anything. That I should enjoy everything as much as possible and quickly, while I still had the chance. When it's so easy to lose your life. Maybe that's why Paulie and me started drinking. You weren't falling apart, maybe. My life was just a trail of murders, crimes, and alcohol. If Frank hadn't helped me out, I would have ended up worse. It was weird. But suddenly he came to me and wanted to help. Could you give me a ride home, Tommy? Sure, Frank. Get in. So how's life, Tommy? Yeah, going okay. Just... Just... Ah, nothing. I heard you and Paulie are living it up. You two are getting pretty well known around town. Just something to do with our money. If you don't want to end up a wreck, Tom, find some meaning in your life. What? You want to preach to me about a sense of life? I've seen a few good guys who couldn't deal with their problems and they end up real bad. Usually somebody knocks you off for your money or maybe you go nuts and all your buddies and pretty dames disappear. Anyway, the Don doesn't want drunks with trembling hands working for him. Those kind of people just bring problems. If you don't watch out, the next thing you know, your best friend kills you without blinking an eye. What should I do, then? Come on. Be yourself. Maybe invest the dough in some kind of investment. I could give you a few tips. Give up the party. Go to the races with the Don on Sundays. Try taking a dame to the theater or at least the movies. There's a lot of things you can do. And who should I take, Frank? A decent girl doesn't want to kill her. You know, a policeman will murder to uphold the law. You enforce our laws. It's the same thing we're just on the other side of the fence. You're not a murderer, Tom. But still, your wife mustn't interfere with your business. Remember, never take the job home. It just brings trouble. And where would I find a woman for me, Frank? I thought that you had something with Luigi's daughter, Sarah. I think she's a wonderful girl. But you alone know best how far it'll go with her. I'm not going to endanger somebody like Sarah, Frank. One day, Frank asked me to stop by the bar. He said he had a little job for me. So, of course, I showed up. Tom, we got two trucks full of the best liquor coming in from Canada. Sam's gone out to the handoff point to meet him. They're in an old farm outside of town. And we need to get the shipment to the city. I'm sending two trucks out. Paulie's going with one of them. I want you to go with them and keep an eye over everything. Just to make sure it all goes smoothly. Get a car from Ralphie and join up with Paulie over at a warehouse. Paulie will give you some weapons when you get there. Ok, Frank? Bem, pessoal. Vou ficar por aqui, ok? Vou pensar seriamente acerca, digamos assim, disto mafia. E pronto. Pensem também vocês que acompanham o Mafia e digam-me depois nos comentários o que é que vocês acham do Mafia, ok? Vou ficar por aqui. Espero também que o episódio esteja sido curto, ok? Porque não era a minha intenção ser curto. E pronto, é isto. Fórmula por todos e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti